Mas por que então, principalmente a Conjuração Mineira, ela é tão celebrada atualmente? Ela é celebrada, repito, atualmente, porque por exemplo, no século XIX, que foi o século seguinte ao momento em que a Conjuração aconteceu, a Conjuração Mineira não era celebrada assim. Por quê? Foi um movimento que defendia a instalação de uma república aqui no Brasil, que foi contra a Casa Real, que era ancestral da monarquia brasileira no século XIX. Ou seja, acontece a independência aqui em 1822, o Brasil não vira república, ele vira um império na monarquia. E como é que essa monarquia, esse estado, ia promover a celebração de um movimento que defendia a república e foi contra a autoridade dos antepassados dessa Casa Real, que agora governa o Brasil. Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Ou seja, no século XIX, na monarquia, a Conjuração Mineira não era lembrada, não era celebrada. Foi quando a república foi proclamada, no final do século XIX, é que os líderes da república precisavam construir imagens, símbolos para esse novo momento político, é que eles resgatam a ideia da Conjuração Mineira. Ou seja, o movimento na colônia que defendia a instalação de uma república aqui. E como no final do século XIX se instala uma república no Brasil, foi escolhido Tiradentes. Tanto que aquele quadro lá do Tiradentes, esquartejado, depois de ser enforcado, cabeludo, barbudo, ele é um quadro final do século XIX, que não à toa pinta Tiradentes muito parecido com quem? Com a imagem tradicional de Jesus Cristo, barbão, cabeludo, porque o Brasil era e é ainda um país cristão, católico, então nada melhor que fundir a imagem do principal símbolo da república com a imagem do principal símbolo religioso, Jesus Cristo. Então, essa celebração de Tiradentes, essa celebração da Conjuração em Confidência Mineira foi com uma construção muito depois, de mais de 100 anos depois de quando ela aconteceu, no ano de 1789. Então...